É meu amigo, você deve estar um pouco curioso com o título desse vídeo, mas é a pura realidade. Você pode ter usado a cor do sinaleiro errada durante toda a sua vida, mas hoje nós vamos então de uma vez por todas acabar com esse mistério de cores de sinaleiro na hora de você identificar, seja a partida do motor, seja o motor em operação, seja o motor parado, seja o motor em sobrecarga, enfim. Nós vamos então de uma vez por todas acabar com todo esse mistério das sinalizações na porta de painel. Tá bom? Mas antes de eu te ensinar isso, já compartilha com os teus amigos aqui nos grupos do WhatsApp, convida eles para vir aprender juntamente conosco. Confere também se a tua inscrição está feita aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like. Pois a partir de agora nós vamos rodar a vinheta e voltamos aqui para aprender então. Vamos lá! Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram, o vídeo de hoje ele é bem curioso porque nós vamos falar então desses carinhas aqui que são os sinaleiros e também os botões. Pois é, eles exercem uma função muito importante nas portas de painéis, onde na maioria dos casos ou em todos os casos eles estão identificando algo, né? Seja o motor em operação, seja o motor que entrou em sobrecarga, seja um painel energizado, né? Independente, uma temperatura que chegou ao seu limite, enfim. Já os botões, você vai ver ali botões, na maioria dos casos, na cor verde ou preta, indicando que é onde você vai ligar o motor e também o vermelho, né? Que vai estar indicando onde você desliga o motor. E aí vem outros botões em outras cores, como amarelo, que muitas das vezes indica um reset de uma falha e assim por diante. Então sabemos que esses carinhas aqui são de muita importância na área de comandos elétricos e por isso nós viemos aqui para de uma vez por todas acabar com todo esse mistério relacionado a cores, beleza? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco aí sobre os botões, né? As cores, o que elas representam, o que cada uma delas quer dizer. Para isso eu vou colocar aqui na tela uma tabela que nós extraímos da norma e saber o que cada cor representa, né? E algumas de suas aplicações mais típicas. Bom, como vocês podem ver, nós temos aí sinaleiros na cor vermelha, na cor azul, na cor amarela, branca e verde, que são as mais utilizadas aí nos painéis de comandos elétricos, beleza? Tratando-se de botões, como a gente viu aqui sobre a nossa bancada, tem alguns botões do tipo duplo, né? E essas cores, elas são determinadas por normas e aqui existe o significado e existe também algumas aplicações típicas. Então a gente começa aqui pela cor vermelha, onde o seu significado quer dizer parar, desligar ou emergência, né? A gente teve aqui o exemplo sobre a nossa bancada do botão duplo, que a parte vermelha do botão diz que é para desligar. Já os botões de emergência daquele tipo congumelo, eles são de fato da cor vermelha, que é onde a gente pressiona para fazer o desacionamento ali da máquina, parar a máquina em uma situação de emergência. E aqui a norma, né? Como eu falei aqui, nós estamos falando à luz da norma, por quê? Essa tabela foi extraída da norma, né? Onde diz a identificação de botões segundo norma IEC 60073, beleza? Então é isso aí. Aplicações típicas de botões na cor vermelha, né? Parar um ou mais motores, né? Um ou mais motores, parada de uma unidade de uma máquina, parada de um ciclo de operação, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento. Então a cor vermelha, ela está muito destinada à questão de parar, né? Se tratando de botões. Aí vem o botão na cor verde, né? Como a gente viu também sobre a bancada, o botão na cor verde, ele já vem escrito que ele é para liga. E de fato, o significado conforme a norma, né? Diz que ele é para partir, ligar ou pulsar, né? Isso aí vai basicamente de acordo com cada aplicação. E algumas aplicações típicas dizem partida de um ou mais motores, partir unidades de uma máquina, operação por pulso, energizar circuitos de comandos e assim por diante, beleza? Então a cor verde está destinada a sempre ligar. Todas essas funções também se aplicam a um botão da cor preta, beleza? Como vocês podem ver aí, o botão da cor preta também tem o mesmo significado e as mesmas aplicações típicas. Agora vamos para o botão na cor amarela. Botão na cor amarela tem o seu significado de intervenção. Aí vem aplicações típicas, retrocesso, interromper condições anormais. Quer dizer, a gente entende aqui que ele se assemelha um pouco ao botão vermelho, né? Que significa aí, tem o significado de uma parada de emergência. Então vai muito de cada aplicação, pois o botão na cor amarela também quer dizer interromper condições anormais, né? Então se assemelha um pouco à cor vermelha. E agora vamos falar um pouco sobre sinaleiros, né? Que é o grande calo aí de muitos eletricistas onde tem dificuldades em determinar a cor correta do sinaleiro, beleza? Também conforme norma, né? A IEC, que é uma norma internacional, 60073. Vem o sinaleiro na cor vermelha, né? Ele tem o significado de condições anormais, perigo ou alarme. Aí vem algumas aplicações típicas, como temperatura, excede os limites de segurança, aviso de paralisação, exemplo, sobrecarga. Agora eu pergunto, sinalizar. Você já viu algum painel com um sinaleiro vermelho indicando a sobrecarga? Não é comum, né? Até mesmo se eu fosse colocar, mostrasse aqui no canal um sinaleiro indicando uma sobrecarga, certamente eu receberia muitas críticas. Mas está aqui na norma que o sinaleiro vermelho, ele pode significar uma sobrecarga. Então o sinaleiro amarelo, né? Que tem seu significado, como eu já falei, de atenção e cuidado. E algumas aplicações típicas também, como eu já mencionei. E o valor, ele pode representar, né? Pode significar o valor de uma grandeza que se aproxima do seu limite. Como, por exemplo, a temperatura que está próxima a atingir o seu limite máximo. Então o sinaleiro amarelo pode indicar esse valor, beleza? Já o sinaleiro na cor verde é uma condição de serviço segura. Indicação de que a máquina está pronta para operar. Agora eu pergunto, é normal colocar um sinaleiro verde indicando que a máquina está parada? Eu, particularmente, quem acompanha aqui no canal sabe que eu coloco sempre o sinaleiro verde para indicar que o motor está parado, né? Então está pautada pela norma essa utilização do sinaleiro verde para indicar que a máquina está pronta para operar. Então não há nenhum problema de colocar o sinaleiro verde para indicar que a máquina está pronta para operar. Veja que, conforme norma, o sinaleiro verde não indica a máquina em operação e sim pronta para operar. O sinaleiro branco, né? É um pouco raro da gente encontrar nos painéis, mas ele está presente na norma, tem o seu significado e tem algumas aplicações típicas, como a gente pode ver. Circuito sob tensão, funcionamento normal. Quer dizer, alguns painéis que eu já montei, coloquei um sinaleiro branco indicando que o painel está energizado. Aí vem algumas aplicações típicas. Máquina em movimento. Em algumas aplicações ele também pode ser colocado para indicar que a máquina está em movimento. E vem um sinaleiro azul, informações especiais, exceto as acima. Então o sinaleiro azul, como a gente pode ver, tem um significado de informações especiais, exceto as acima. Então nenhum desses significados acima pode ser representado pelo sinaleiro azul. Mas a norma já deixa aqui algumas aplicações típicas que são sinalização de comando remoto, sinalização de preparação da máquina. Então, como vocês podem observar, são algumas aplicações bem típicas mesmo e especiais. Bom galera, como vocês puderam ver, conferimos tudo conforme a norma, certo? Sinaleiro vermelho, como a gente é bem polêmico isso, de usar um sinaleiro vermelho para indicar que a máquina está em operação. Mas ele pode sim representar a máquina em operação, porque uma máquina em operação, ela oferece riscos. E o sinaleiro vermelho, conforme a norma que a gente acabou de ver, ele indica uma condição perigosa. E uma máquina em operação, como eu falei, ela representa uma condição perigosa. Já o sinaleiro verde, ele representa então a máquina pronta para operar. Então, o motor em stand-by, ele pode estar ali sendo representado pelo sinaleiro da cor verde. E o mais interessante ainda, como a gente viu, que o sinaleiro vermelho, ele pode sim indicar uma sobrecarga. Então, não há nenhuma objeção conforme norma, que você não possa usar um sinaleiro vermelho para indicar uma sobrecarga. Já o sinaleiro amarelo, como a gente viu também conforme norma, ele pode representar aí um valor de algum limite, de alguma grandeza, que está se aproximando do seu limite máximo. Como eu dei o exemplo, a temperatura, que você setou aquela temperatura para, por exemplo, 100 graus. Então, quando chegar em 80 graus, eu quero que acenda um sinaleiro amarelo. E ele vai indicar que o limite máximo que eu estabeleci está próximo a chegar. Falando um pouco sobre botões, como a gente viu, conforme norma, o verde sempre liga, vermelho desliga. Correto? É tanto que alguns fabricantes, esse aqui é da WEG, e já vem gravado, como vocês podem ver, liga e desliga. Então, facilita um pouco aí a compreensão. Já os sinaleiros existiam, até agora existia uma polêmica muito grande de qual sinaleiro usar. Aí vem a cor branca, que eu não vou ter aqui sobre a bancada, que representa ali um circuito energizado. Como eu falei para vocês, eu já montei painéis onde usei o sinaleiro branco para indicar que o comando está energizado. E também o sinaleiro azul, como a gente viu, tem algumas aplicações típicas, porém, ele não pode representar nenhuma outra função daquelas que a gente mencionou antes, que tem lá na tabela. E a norma deixa algumas aplicações típicas, como preparação de máquina, sinalização de comando remoto e etc. Então, a gente já entende que é, ou que são aplicações bem especiais aí. Então, agora fala para mim. Embaixador, eu já sabia de todas essas aplicações. Então, deixa aqui nos comentários. Ou não, embaixador, eu aprendi agora aqui no canal. E comenta também para mim aí, se você sabia que poderia usar o sinaleiro vermelho para indicar uma sobrecarga, né? Então, para muitos eletricistas aí que estão nos assistindo agora, essa aqui é novidade de você usar o sinaleiro vermelho como sobrecarga, mas como a gente viu, que está na norma. E eu já encerro esse vídeo te fazendo um convite muito especial. Logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho. Você clica nele e será direcionado para o nosso site oficial. E lá você vai conhecer o nosso curso de comandos elétricos do zero. Isso mesmo, na lateral vou deixar mais vídeos aí sobre comandos elétricos e aí você continua maratonando conosco e aprendendo com um conteúdo de muita qualidade aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!